Música Então, nós vamos fazer um jogo que eu gosto muito, que é o Só Perguntas. Música O Só Perguntas, todos jogam, por favor, fiquem de pé. Começa o Anderson e o Rafinha, vai ser um pequeno campeonato. O Anderson e o Taz, contra o Rafinha e o Elidio. Só pode conversar através de perguntas. Quem demorar muito ou não conseguir fazer uma pergunta... Duggen! Quem demorar muito pra fazer a pergunta ou não conseguir, a gente buzina e a pessoa dá lugar pra outra pessoa que tá aqui. E pra isso eu preciso de mais um lugar. Sauna gay! Sauna gay! O cara veio! Salva de palmas pra Sauna gay! Ele veio! Eu tinha pensado que ele não tinha conseguido, ele foi na Madonna, mas ele veio aqui hoje. Circo no Trânsito. É o jogo do Só Perguntas, vocês estão no trânsito. Valendo! Você não viu meu carro? Você viu o carro do cara, meu? Jogos Vorazes é o tema do Só Perguntas e começa agora! Você é novo aqui no cassino, rapaz? Você nunca me viu aqui antes? Qual o seu nome? Você não conhece o Tony às espadas? É você mesmo? Nunca ouviu... O que que é isso? Querida, adivinha o filme que eu aluguei? Não! Sabe o que... Não é uma pergunta, caralho! Não! Não! Não é não! É sempre o Elítico que quer roubar, vocês já viram, né? Querida, você não sabe que filme eu aluguei! Siiiim! Você pode dar o ticket, por favor? Obrigado. Você pode dar o ticket, por favor? Você pode dar o ticket, por favor? Esse obrigado que ele falou não era pergunta, hein? A sua também não! Porra, mas ele falou antes! Não sei se valeu, mas foi divertido! Caramba! Você tava bem preciso na hora de áudio! Foi um jogo voraz! Anderson e Mari vão dar início ao duelo do século é o Só Perguntas, copo de leite, começa agora! Já está pronta pra gente sair? Ah! Você me trouxe copos de leite! Isso não foi uma filmação! Quase! Got milk? How much? How much do you want? Do you have five bucks? Do you really need five bucks now? Now? Oh, motherfuckers! Do you know what time is it? My mouth fuck yourself! Por Só Perguntas eu preciso de um lugar, falem em lugares diversos! Cadeia! 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 Só Perguntas, só pode perguntar! Valendo! Você trouxe o bolo com a lima? Você acha que eu ia vacilar? Você pode me entregar? Você acha que eu vou te dar agora? Qual é a sua dúvida? Você tá com medo? Você não tá vendo o que ele tá vendo ali pra gente? Você não pode ser disfarçado? Você não pode colocar aqui embaixo? Serve assim? Sabia que eu nunca fiquei tão pertinho de você! Um momento, rapaz! Ah, tá bom, amor! Pode levantar os braços? Pode levantar a boca? Ah, ah, ah... Como? Ah, 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 ah... Pode falar de novo? Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Teve briga ontem de novo? Não tá vendo sangue? Será que isso nunca vai acabar? Será? A cabeça quase fritou! Nossa, é muito louco jogar esse jogo depois de... Cinco anos! Cinco anos que a gente não joga esse jogo! Cinco anos que a gente fala, nunca mais eu faço isso! Poço de gasolina! Já fizeram poço de gasolina? Não? Tá bom, poço de álcool! É só álcool e diesel que tem dessa, ok? Esse é o grande dilema do Só Perguntas! Atenção, valendo! Quer calibrar os pneus? Da moto? Qual o problema? O senhor sabe mexer em pneu de moto? Você não tá vendo que eu trabalho no posto? Cadê o uniforme? Ô, gente, se eu quiser, entendeu? Você sabe o que eu encontrei aspirando o carro? Por favor! Quem? Tem uma látua por cima! Eu pergunto o quê e ele fica por isso mesmo! Ele demora duas horas pra responder e fica por isso mesmo! Não! Atenção, galera! O cara fica uma hora olhando pra minha cara assim, ó... Aí pergunta quem? O Rafinha tá pegando no seu pé, Lidy, claramente! Tô, tô, desculpa, Lidy! Você faz... A pior... A pior resposta que você pode dar pra... Sabe o que que eu encontrei? Quem? Hein? Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E, pra não perder as notificações dos próximos, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, também deixe sugestões para os próximos vídeos que ajudam pra caramba, beleza? É isso e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!